Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Warriors adquirem Shri Spaw em troca com Wizards, o Golden State Warriors, adquiriu o veterano Shri Spaw por meio de uma troca do Washington Wizards. A informação vem do incider da ESPN Adrián Wojnarowski. De acordo com a publicação, o jovem Jordan Poulli está a caminho de Washington. Além disso, o Wizards receberá futuras ativos Wojnarowski também compartilha, que os Warriors concederam uma primeira escolha em 2030 e outra na segunda rodada, dando ao armador de 38 anos outra chance de ganhar seu primeiro título da NBA. No entanto, o jogador e a administração do Wizards, decidiram que não trabalhariam juntos. Inicialmente, Poulli se junta aos Warriors, para desempenhar o papel de sexto homem. Eventualmente, Stephen Curry e Clayton Pisson, a dupla de armadores titulares além da qualidade técnica, com um dos melhores armadores da liga na última década, o time de San Francisco, está encontrando alívio na folha de pagamento pelos próximos anos. Poulli era esperado por dois motivos. A primeira foi a luta com Draymond Gray no intervalo final da temporada. O armador de 24 anos, ainda precisou levar uma pancada do veterano. A confusão teria gerado até um estrondo no vestiário do time. Veteranos de um lado, jogadores jovens do outro. Além disso, Poulli tinha um contrato salgado devido à sua falta de eficácia em campo. Suas médias nos playoffs este ano, foram de apenas 10,3 pontos e 3,5 assistências em quase 22 minutos por jogo. O próprio atleta percebeu que não estava bem, e por isso está aberto a aprender com essa experiência. Sempre jogo com vontade e motivação. Então esse é o momento onde eu tenho que melhorar. Preciso encontrar maneiras de crescer, e me desenvolver. E não se trata de provar, que os críticos estão errados, trata-se apenas de mostrar do que sou capaz. O Wizards, por outro lado, marca o terceiro julgamento do Wizards nesta entre safra. Na semana passada, o astro Bradley Beal, estava envolvido em uma troca com os Suns. Kristaps Porzingis foi negociado com o Boston.